Fala galera, quer uma aguinha? E aí galera, boa noite, tudo bem? Aqui quem tá falando é o menino Vavã, menino Vavã porque eu jogava bola, mas hoje eu não jogo mais, jogo só um futebolzinho de vez em quando. Mas o assunto não é esse, galera o assunto é o seguinte, galera que faz um tempo, um tempão mesmo, que eu tenho ido à igreja buscar socorro do alto. E também eu venho aprendendo, lendo, aprendendo, escutando pregações e mais pregações. E também a gente assistindo, olhando para o celular, a gente vê muitos vídeos, muitos vídeos no qual pessoas e vários pregadores falando aí que se a gente aceitar Jesus, as coisas vão mudar na nossa vida, não mudar de forma espiritualmente, mas de forma materialmente. Isso aí espanta a curiosidade de muita gente, inclusive até a minha já espantou várias vezes, porque já falta um tempo que eu vou para a igreja e digo, meu Deus, cadê? E é o seguinte, pessoal, é o seguinte, a palavra Deus diz que para servir a Deus o cara tem que morrer. Para servir a Deus o cara tem que morrer. Como é que o cara vai morrer? Se tudo que o cara quer mais é viver, né? Então, para você ver como é as coisas. E eu venho estudando e eu venho aprendendo que eu tenho entrado agora em uma conclusão que a gente tem que dar amor em nós mesmos. É tipo, eu gosto de uma coisa, mas aquela coisa que eu gosto, Jesus não aceita. E se Jesus não aceita, é porque ele sabe mais do que eu, que aquela coisa que eu gosto não presta. Ponto. E pessoal, Jesus, ele falou que não era fácil. Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflição, mas também que a gente tivesse um bom ânimo, porque assim como ele venceu, a gente também vai vencer. Então, pessoal, o que eu quero falar é o quê? O que eu venho falar aqui é que muitas vezes o camarada não pode pensar, ah, eu vou aceitar Jesus, vou ir para a igreja, que agora eu vou ter uma casa, vou ter um carro. Não, não é assim. As bênçãos vão vir, porque é que Deus nos abençoou com o carro. Eu aprendi uma coisa também. Eu aprendi que Deus está interessado em nos curar, primeiramente, espiritualmente. A pergunta que Deus nos dá, assim, quando a gente vai a ele, ele nos dá paz, né? Porque ele dando paz a gente, a gente está tranquilo, a gente não vai tirar nossos problemas, não vai tirar nossas dificuldades, mas se a gente tiver paz, a gente vai suportar ela com tranquilidade, e ela vai passar, a gente vai tirar ela de letra. Então, galera, é o seguinte, se alguém falar, se eu sou Jesus, que com um ano tu vai comprar um caminhão, com um ano tu vai comprar uma casa, possa ser que você até compre, né? Fruto do seu trabalho e que Deus ajude também. Mas aqui, pelo que eu tenho aprendido, o Papai do Céu não está interessado nisso aí. Até porque, pessoal, nós estamos vivendo num mundo que todo mundo sabe, que esse mundo está já à beira de um colapso. Está já terminando, né? A história desse mundo. Então, como é que esse mundo está já se acabando? Jesus vai ficar interessado em me dar bem material, num qual tem um bocado de gente passando fome nessa cidade. E por que é que ele vai me dar esse bem material? Para que eu vou querer também esse bem material? Então, que tudo vai ficar para trás. Eu tenho aprendido isso aí. E eu tenho sentindo o coração de falar aí para vocês, é que, infelizmente, infelizmente não, felizmente, o Papai do Céu está disposto a nos dar a cura, agora a cura espiritualmente, porque a gente está curado espiritualmente, a gente vai ter o maior benefício, que vai ser o quê? Vai ser morar com Cristo pelo século do século, ou seja, viver eternamente. Porque me diga, por mais que o cara seja milionário hoje em dia, por mais que o cara tenha tanto recurso financeiro, seja lá o que for, mas me diga qual é o benefício. Me diga se compara ao cara viver, o cara nunca mais ficar velho, nunca mais morrer. Não existe, né? Então, como Jesus é a sabedoria e Jesus é amor, Ele nos proporciona isso aí. Então, quando alguém fala para vocês que vem para os braços de Jesus, que eu dou um ano, dois anos para tu estar com isso, isso e aquilo, eu creio que é mentira. É mentira, porque as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. Se a gente vai trabalhar direitinho, a gente tem uma boa economia, as coisas vão acontecer naturalmente na nossa vida. Agora que Deus vai, de um dia para a noite, nos enriquecer, isso é mentira. Ele nos enriquece sim, se a gente buscar Ele, agora vai nos enriquecer de bênção. Bênção não material, mas bênção espiritual. E através da bênção espiritual, vai também vir os benefícios também. Isso aí não vai nem servir muito para a gente, porque a gente vai estar tão cheio do Espírito Santo de Deus, que o que vem, a gente vai vir com a mão e dando com a outra. Que Deus abençoe a vida de vocês, me perdoe com o discurso, que foi um vídeo, não sei que era pouco, mas 5 minutos é muito alto. Eu acho que eu vou cortar aí.